Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o episódio 33, que é Sims 3, segunda temporada. Bom, vamos começar com o nosso trabalho aqui. Aqui é só, Começamos o vídeo bem, o outro fantasma se mancou. Mas quem mais pra cá? Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Amém. Vamos para a caça. Amém. 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 É, eu acho que ela vai arrancar com o manual, eu acho. Eu acho que ela vai arrancar com o manual, eu acho. Eu acho que ela vai arrancar o manual. 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 Merca. Eu fiquei aqui abaixo da ca... Bom, vamos caçar os francasmas. Bom, vamos caçar os francas. 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 é tipo um namoro, o que que a se caçar, aí a gente se muda pra outra africiança, o que aço. Então, vamos lá. Vamos lá. Ótimo. 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 Obrigado. Com seco bem. É bem. Obrigado. Bom, o que é que é de pizza? Bom, o que é de pizza? Bom, o que é de pizza? Bom, o que é de pizza? Bom, um bom relacionamento que temos conseguido com a Anconha, galera. Quem sabe o Pablo vai namorar ou se elas mesmas se caçarem. Bom, eu vou terminar esse episódio por aqui. Se postaram, deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Falou.